Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Iniciou hoje no Brasil a sétima temporada do The Voice Kids, primeiro episódio das audições às cegas que contou com a estreia da dupla Mayara e Maraíza como juradas. O retorno da plateia e claro muita música e emoção no palco do programa e ainda teve choro de Mayara com apresentação de candidata. Foram 12 performances belíssimas. Conheçam os novos talentos e ouçam as melhores apresentações do dia. Divirtam-se! Vou regar o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Sei que vou tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá e o céu que me visitou, me fez morada em mim. Quando o medo se aposou, trazendo guerra sem sentido. A esperança que ficou segue vibrando e me fez mudar para vencer e levantar e assim crescer. Cunhos errados, olhos fechados e eu levanto a mão pro alto. Vem comigo, quero um bom de pesadão. Oh, 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 oh E assim crescer Punhos errados, olhos fechados E levanta a mão, alto e grita Vem, 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 que é do bom de pesadão Pesadão, pesadão